Jovenzinhas, jovenzinhas, boa Tierney e vamos iniciar mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória com esse senhor no time titular, hein? E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pros senhores, mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória no FIFA 21 Ultimate Team, episódio número 51, hein, galera? 51 é o número, né? Polêmico. Tanto no futebol quanto no mundo das bebidas, mas, enfim. E a gente tá com o Tierney no time, galera. Obrigado pelo carinho de todos, todos que acompanham nossa série. Tiramos no episódio de ontem, né? Episódio que saiu no domingo, o Tierney no player pick extra das 10 vitórias da Weekend League e colocamos ele no time no lugar do LAN pra testar e a gente colocou a cartinha de âncora nele. Ele é alta, alta, 3 barra 3. Uma carta bem boa. Eu fiquei de ver o preço dele pra vocês no fim do episódio passado. Acabei esquecendo, desculpa. E eu vou mostrar pra vocês agora o preço dele, porque eu fiquei devendo. Acabei me confundindo porque a gente foi abrir o pack depois e aí eu esqueci, desculpa. Mas se a gente for ver o preço dele aqui, eu acho que ele deve estar mais ou menos perto das 100 mil moedas, mais ou menos. Esse Tierney 84. Ele tá talvez um pouquinho mais, porque ele tem o INF 82 dele também. É, mas esse 84 parece estar uns 150 mil. Então, um excelente player pick pra nós, galera. Tá no time e eu não tenho muito mais o que atualizar vocês, galera. A gente tem que jogar mais alguns joguinhos de Weekend League. Estamos 10 barra 2. Vamos ver se a gente consegue jogar bem com o Tierney, se a gente consegue gostar dele na lateral esquerda. O resto do time é o mesmo. Eu só preciso ver a numeração que a gente vai colocar nele. Eu acho que o número dele já tá ali. É número 3. Então, a gente já coloca a camisa 3 nele. O Kappa estava com a 3. Aí o Kappa fica com a 6 mesmo no banco. E o Tierney com a 3. O resto dos números tá igual, galera. A gente não tá jogando na 5-3-2 em game, tá? Estamos jogando na 4-2-3-1 com o Lautaro centroavante, Puskas meia, Stuttkov meia, João Félix MD. O Zanetti primeiro volante e Bruno Fernandes segundo volante. E a linha de defesa, Kleiber, Puyol, Raika e agora o Tierney com o Schmeichel Moments no gol. Beleza, galera? É isso? Bora lá. Bom, primeiro joguinho de hoje, jovens. Já temos ali... É. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bom dia, Rorrocha, beleza? Acho que o Puyol não tem muita precisão do passe aí. Acabou não indo no Tierney, chat. Boa marcação. Vamos lá, vamos tentar mandar a bola no Tierney aqui, que eu quero que ele toque na bola a primeira vez. Vamos ver. É! Boa, aí sim, hein, chat. Boa, Tierney. Vambora. Bola com o Zanetti. Boa. 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 Boa, garoto. Boa bola no Lautaro. Ele não trocou o cursor a tempo, galera. 1x0, hein. Boa, Raikar. Tava no kick-off ainda. Chutou muito fraco o Puskas, galera. Sem potência ali no chute. Vai, Kleiber. Boa. Aí sim. Ele rateou na saída de bola, galera. Conseguimos pegar. 2x0, hein. Mais um do Lautaro. Chutou forte. Nossa. Milagre. A primeira bola tá indo na trave, mano. Tava no kick-off ainda. Ele deu o passo com o double-x. Não consegui marcar, mano. Fiquei no colo. Não era ali. Fiz merda, gente. Aí sim. Aí o passe foi muito bom e hat-trick do Lautaro, chat. Muito bom. Três gols, hein? Em 45 minutos. Brabo. Acho que foi uma bola do Zanetti, hein? Foi um lindo, lindo passe ali, galera. Bateu por cima com o Rafinha. Quase que foi pênalti ali, viu, chat? Foi bem perto. Linda. Muito bom. Quarto gol do Lautaro. Acho que ele vai quitar, galera. GG, GGzaço, hein? Bom jogo. Quatro gols de Lautaro Martínez, hein? Acho que agora vai, né? Bom, demorou pra carregar, mas carregou a vitória. Quatro a zero. E o Lautaro Martínez tirou dez, obviamente. Ele fez os quatro gols. Vamos dar uma olhada no rendimento do Tierney. Então, o Tierney não errou passe. Dez passes, dez passes certos. Uma interceptação. Duas postas de bola ganha. Duas postas de bola perdida. Tirou nota 7.4 na estreia, jovens. GG. E mais uma vitória. Passamos da transição. Onze barra dois. Mais um joguinho, então, galera. Temos ali o Ben Eder com o Mbappé. Buscas Baby. Bruno Fernandes. Nedved Prime com Roberto Carlos Prime. Com Cannavaro Prime. E o Mbappé com o Kimmich Team of the Year, hein? Time bom. Boa jogada, hein? Bom passe ali no João Félix. O fake shot e o chute, hein, galera? Um a zero. Boa marcação. Tive que picar a bola, galera. Não tinha muito com quem sair ali. Boa jogada, hein? Bom giro. Dois a zero. Vamos lá ver se dá mais uma acalmada. Esse kickoff vai ser poderoso, hein, chat? Concentrar. Dois a zero e kickoff. É brabo. Dois a zero. 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 Não fiz nada, não apertei nada. Não apertei nada, véi. Não apertei botão nenhum, véi. Valeu pelos dois meses, Diel. Esse jogo é ridículo, véi. Tomar banho. Pô, não apertei. Eu tô apertando o L2 aqui pra proteger, entendeu? Depois de 30 segundos de kick-off, mano. Valeu pelos dois meses, Diel. Tamo junto. Estou pra fora. 72 minutos, hein? Vamos lá. Fazer substituição. Tá impedido, né? Não. Tá impedido não, mano. Foi, foi. Tudo certo. Vitória é nossa. Vambora. É isso. GG, GG. Vamos lá. 12. Mais um joguinho, hein, jovens. Ele é um milhão e meio. É, dá quase pra fazer o DME do Mbappé com ele, né? Com o valor dele. É, já tomei, já. Boa. Boa. Boa jogada, hein, chat. Boa troca de passes. Achamos o Puskas ali, um a um. Aí sim tivermos paciência. Não forçamos nenhum passe. Tá vendo? Foi o meu Windows aqui, chat. Tava na cara, né? Queria tomar, velho. Essa paradinha lá, croqueta. Vamos lá. Bom gol. Eu ia mudar a tática, mas agora que a gente fez o gol, não vou mudar não, chat. Eu vou fazer só mais uma substituição. É. É isso. Já era, galera. Vitória do cara. Não era pra ser, não, galera, esse jogo aí. Mas é isso, né? Vamos tentar não perder a terceira seguida? Yay! Cross, hein? Já respeita, hein, chat. Tá usando o cross. Absurdo. Um jogador fora da meta que fez o DM. Só que na vida real é um absurdo, né? É isso, pô. Tem que usar jogador diferente e jogador que gosta e que se identifica com a vida real, né? Na vida real. Que jogada ainda do João Félix. Monstro. 1x0, chat. Ele não aproveitou bem o kick-off dele. A casa agradece. Tinha que ter dominado. Achei que dava pra chutar no contrapé do goleiro ali. Hum, cabeceira do Kleiber por cima. É isso, hein? Bom passo pro João Félix. 2x0, chat. Segundo dele. Boa troca de passes. 3x0, acho que ele vai quitar, chat. Acho, né? Não sei. Tem certeza, não. Quitou. Beleza, GG, hein, chat. 3x0 e kit. Bom, bom, bom. Ele não conseguiu chutar. A gente tava com muita posse, muitas finalizações e 13 a mais de pressão no passe. Galera, estamos 16x4 e chegamos a mais um player pick extra da Weekend League, né? Das 16 vitórias. Vamos pegar aqui nos objetivos. E ver se a gente imita, né? O primeiro a gente imitou. Pegou o Tierney. Pra mim é uma mitada, porque ele é um dos melhores da seleção da semana. E ainda tem a questão dele ser um ídolo do FIFA 19, né? Todo meme do Boatir, né? Que depois virou um aviso de sub no FIFA 20, né? Então, vamos ver quem que vem aqui, galera, nesse segundo player pick. Aí, Gomis. Bom, forragem, chat. Tá bom. 85 aí de graça, né? GG. Maravilha. A gente já tinha o Trauber ali. E vamos ver no progresso de temporadas. Se a gente chegou a mais um nível de pack, eu acho que não, né? A gente só tá com esses dois aqui. E nos times, a gente acabou não escolhendo isso aqui também, galera. A gente tem que avançar e escolher entre duas opções que saíram. Que foi o Endoven versus Rotterdam. Eu vou pegar o Feyenoord aqui, Rotterdam. Eu acho que não vai ter muita diferença. E maravilha. Galera, a gente fez dois 82, 88 aqui com os ouro não raros que a gente tinha no clube. E compramos um Carvajal de 1,86 porque a gente vai fazer o nosso party bag. E a gente só quer ver se a gente tira alguma coisa aqui que ajuda no party bag. Porque tá bem difícil, né? A gente tá utilizando alguns itens escassos do clube. E o primeiro já é um 82, já. É! Eu falei que a gente não ia tirar dois 82 aqui, chat. Um já veio. O Yannick Carrasco. Vamos ver agora mais um. Por favor, e aí? Pelo menos um 83 aqui pra fazer valer a pena isso aqui. Eu não... Só um 82. Não um 82. Veio o telão. Aí, 83! Já é alguma coisa! Tem que comemorar, chat. O 82 e o 83. Galera, fizemos então o nosso party bag. Nós vamos mandar o Zanetti 88 porque a gente tem agora o Prime dele, o 92 inegociável. O Veneiro jogou 386 partidas pelo clube, 2 gols, 30 assistências. Trouxe um Elite. Tava no time de um dos Elites. E vai ser enviado. Dois players pick, 8-4 e 8-5. Porque eu acho que não compensa guardar a player pick desse over. Porque os 8-4 estão quase 15 mil moedas no mercado. Então, valor bom. E dois infs, 78 e 79 inegociáveis. Porque todos os informes, até os 75 de over, estão 30 mil moedas no mercado. Porque tem uma oferta muito baixa e uma demanda muito alta. A gente comprou o Carvajal. E eu vou mostrar pra vocês na lista de transferências. Quando a gente sair agora. O que a gente vendeu pra conseguir ter o dinheiro pra comprar o Carvajal. Beleza, galera? E compramos o Tadget também. Então, tá feito o nosso party bag. Sobrou 149 moedas no caixa. Mas a gente vai recuperar durante a semana o clube. O que a gente vendeu? A gente vendeu alguns jogadores que a gente tinha comprado pra fazer o objetivo. Tá, galera? E que estão bem altos o valor. E que tinham ficado no clube. Ainda tem o Tomori na lista. Que eu acabei listando sem querer. Eu ia ver o clube. Acabei listando a 10. Listando normal, né? Ele vai acabar vendendo daqui a pouco. E vamos abrir nosso party bag. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. A gente acredita no coração das cartas, né? E cliquei. Vamos lá. Não é nem andador, chat. Eu não acredito que eu tirei o cara de novo, velho. O que eu tirei no último party bag, chat. Que eu já mandei em DME, né? Do último party bag. E veio de novo. Ele não upa. Porque ele saiu do Ajax. Foi lá pro outro time que eu esqueci o nome agora. De Moscou, eu acho. E não upa. Mas fica 84 o resto da vida. Fazer party bag pode ser difícil, frustrante e duro às vezes. Valeu pelo Prime, Vinicius. Bem-vindo à família, mano. É inacreditável que isso aconteça. Eu poderia botar no título. Fizemos nosso party bag e o inacreditável aconteceu. O pessoal ia ficar bravo falar nos comentários. Ah, é clickbait. Não é. Se eu contasse pra vocês antes. Ó, eu fiz dois party bag e tirei dois promes. Vocês iam falar. Ah, não. Você tá zoando. Tem tipo 200 cartas que podem ver. Como é que você tirou dois promes? Você tá mentindo. Então é inacreditável que a gente tenha tirado dois promes. Eu não sei se eu vou colocar no título isso. Provavelmente. Pessoal, não pode ficar pistola comigo. Porque de fato é. Obrigado, Cauê, pelo Prime. Bem-vindo à família, mano. Galera, encerrando então o Rumo à Glória de hoje. Paramos 16 barra 4 na Weekend League. Não sei se eu vou jogar mais alguns jogos em off pra tentar puxar um ouro 1. Eu vou ver, tá? E vocês vão descobrir no próximo episódio. E é isso. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.